Jaqueline Mendonça, meu amor, me conta onde é que você tá? O papo aí tá bom, hein? Manuela do céu, eu tô num papo tão bom aqui que eu nem vi você chamando de verdade, mas eu tô com uma família linda, tô com a Raira, Raira, Raira e o pai dela. Olha que mesa linda ela fez, delicata presente aqui, a gente vai experimentar já, mas eu quero saber, ela é enfermeira há 11 anos e ela é super natureba, viu? Com a alimentação, você vai dar muito bem com ela, viu, Manuela? Porque a Manuela também é toda certinha com a alimentação, tirando o chocolate dela. É. Agora, mas o chocolate é natural do cacau também, né? Com certeza, Manuela, a gente tem muito em comum porque eu também sou chocólatra. Então pronto, tá bem, amiga. Ela é enfermeira, Manuela, ela mexe como é que é o negócio mesmo? Eu sou naturopata. Naturopata. O pai dela ensinou ela a ser naturopata, ela estudou, se especializou e a gente tava trocando uma ideia aqui, mas antes precisa saber, é fã da Record, acompanha a programação? Sim, com certeza, gosto muito do balanço geral, acompanho o Hololares, sempre tô ligada na telinha da Record. E o pai dela falou que ele é fã de quê? De qual novela? Os Dez Mandamentos. É, fã da Record. O que a gente tava falando da profissão dela? Às vezes a pessoa toma tanto remédio, ela falando sobre chás que também tem a mesma cura. Como é que é isso? Explica rapidinho pra gente. Jaqueline, a naturopatia, ela tem como objetivo a cura através dos alimentos naturais, da natureza. Então, por exemplo, através dos chás, alimentos mais saudáveis, através de uma alimentação mais balanceada, o equilíbrio, encontrar o equilíbrio da saúde através dos sucos, de uma vida mais equilibrada no quesito relacionamento interpessoal, se você tem fé, confiança em Deus, é muito importante. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu sou muito adepta é aos chás. Por exemplo, o chá de hortelã é um ótimo analgésico para quem tá com dor de cabeça. É mesmo? E vem cá, e o suco de laranja, realmente tem vitamina C, bom pra saúde? Sim, o suco de laranja, ele também é rico em vitamina C, só que em contrapartida, um aliado a ele é o suco de acerola. O suco de acerola também é rico em vitamina C. E isso nos ajuda no quê? Nas vitaminas pra ser adquirida. Porque o nosso corpo consegue produzir vitamina C? Sim, mas ele precisa de aliados para fortalecer. Comendo bem, então, pode comer um pãozinho, um pão de queijo? Pode. Com equilíbrio, Jaqueline. O Jaco. Com equilíbrio. Vamos equilibrar, mandou a gente cortar aqui, vamos cortar aqui. Fala, Manu. Ô Jaco, pergunta pra ela, o que eu vou tomar pra melhorar minha gripe, que já dura uns 15 dias, vai e volta, vai e volta e não cura nunca nessa vida? A pergunta, Manu, ela vai servir pra todo o estado. É, o que faz, o que é bom pra tomar, pra sarar a gripe, que a dela não sara. Bom, o que nós podemos melhorar com questão da gripe? Por quê? A naturopatia, ela vem tratar não somente a causa da doença, mas assim, a raiz do problema. Então, por exemplo, se você tem uma vida com exercício físico, alimentação, luz solar, que é muito importante para a nossa imunidade, um chazinho de açafrão, mel, limão e alho é ótimo para a gripe. Fazer aquela borrinha com mel e açafrão antes de dormir, é bom? É muito bom. Ele ajuda não somente a recuperação da imunidade, mas também aquele incômodo que nós temos na garganta, quando a gente fica tossindo e espirrando. Dá uma afrouxada na gripe também, né? Com certeza. Bom demais. O senhor também é adepto da naturalidade? Como é? Naturopatia. Naturopatia? Sim, inclusive eu utilizo algumas receitas da raíra para o meu bem-estar. Ó, vamos aqui, delicata na área, Cecília, vamos experimentar agora esse mané pelado maravilhoso, que tem gente que só come em junho, pode comer o ano inteiro. Ó, e aqui, gente, olha isso aqui, que maravilha. Já comeu o mané pelado lá da delicata? Já, já comi. Ele é uma delícia. É quase natural. Com certeza. Tem mandioca, ó, Manuela do céu, que trem mais fofo. Ó, é isso? Que coisa boa. Muito gostoso, já tirei um pedaço aí. Comer com a mão. Com a mão. Comer com a mão também é saudável. Sim, com certeza. Você está utilizando os benefícios que a natureza te dispõe para recuperar a sua saúde. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem fruta, tem pão de queijo, tem pão, tem um pãozinho. O brasileiro não fica sem o pão, né? Não, ele não consegue ficar sem o pão. A única coisa que a gente sempre recomenda, que eu recomendo para os meus pacientes, é sempre encontrar o equilíbrio. Comer um pãozinho de vez em quando, um pão integral, um pão mais caseiro, você mesmo fazer em casa, ter uma alimentação mais controlada, com certeza você vai ter uma qualidade de vida, só não pode os exageros. É verdade que o pão é saudável com ovo, com bacon? Sim, desde que ele seja feito em casa. Dê preferência a você mesmo produzir o pãozinho e a fazer as coisas em casa. Viu aí, Manuela? Tem que saber, tem que dosar. A dose dela, a dose dela, a tora que ela tira ali para poder comer. Me fala aqui uma coisa, pergunta para o pai dela se ela fica pegando no pé dele com a questão da alimentação saudável ou se ele também gosta só de coisa mais natural para se alimentar. Ela pega no seu pé ou o senhor também gosta naturalmente de comer a coisinha mais natural? Olha, naturalmente eu gosto, mas de vez em quando eu dou uma escorregada e ela pega no meu pé, é pesada. O que é uma escorregada para o senhor assim? Por exemplo, comer macarrão, que eu gosto. Aí você apela com ele? Sim, por causa o molho de tomate natural não soma? Soma, só que é o exagero. Você comer uma macarronada não tem problema, o problema se chama o exagero. E vem cá, fazer aquele prato com macarrão, arroz e batata. Nossa, é muito carboidrato, né, Jaqueline? Então assim, dificulta mais ainda. Além daqueles que estão procurando sempre emagrecer, eu não acho uma boa pedida. Se for escolher, ou escolha o arroz, ou escolha uma mandioca, ou escolha o macarrão. O que é considerado uma alimentação? Uma alimentação é rica naquela quando a gente sempre vê que o prato está colorido. Então eu tenho carboidrato, eu tenho proteína, eu tenho leguminosas, eu tenho vegetais. Então esse prato colorido, principalmente, uma das coisas que eu sempre recomendo, tenha sempre no seu cardápio folhosos verdes escuros, como alface, rúcula, brócolis, alcachofra, espinafre. Ele é ótimo na questão de colágeno. Ah, é? A alface também tem colágeno? Sim, a propriedade do colágeno na alface não tem tanta quanto a rúcula e a alcachofra e o espinafre. O pé de galinha também tem a colágeno, que o povo fala que é bom. Sim, ele é bom, mas não tanto quanto as verduras. A gente vem tomar café da manhã e aproveita pra poder passar por uma consulta, viu, Manuela? Porque a gente não pode perder a oportunidade. Ô, Jaque, manda todo mundo encomendo um monte de rúcula aí, ó, pra alcachofra. É, espinafre amargo pra dedéu, né? A gente lembra do Popeye? Popeye ficava forte com espinafre. E aí vamos todo mundo, então, encomendar rúcula, espinafre, alcachofra, couve também pra fazer o suco verde, né? Pra ficar todo mundo lá, ó, esticado assim, ó. Eu já fiquei feliz da vida quando eu falo da alface, que eu como uma bacia de alface todo dia. Mas não tem tanto, acho que é por isso que eu tô com uns pés de galinha. Por isso que a senhora tá uma criança, Manuela. Ô, criança, juventude. Meu amor, adorei, Jaque, esse bate-papo aí com eles, adorei a participação. Manuela já tá com 65 anos, filha, com aquela carinha de criança, sabia? Ai, meu amor, obrigada, viu? Tá gostoso, tá aprovado, então, amanhã é pelado lá da Delicata? Tá aprovado, a Delicata tá aqui, Ney, tamo com o Ney mostrando aqui hoje. Olha só, é pão de queijo que não acaba mais, hein, da Delicata? Muito gostoso. Vai comer tudo. É só vocês irem embora e já vão comer tudo. Não, tudo não, que a filha não vai deixar. Mesmo porque é na preferência de que a gente não coma pra sobrar mais, né? Com certeza. Manuela, um beijo pra você. Ó, aproveita em Delicata, final de semana, três unidades no Jardim Goiás, Marista e Setor Bueno. Essa novidade maravilhosa. A gente tá programando pra semana que vem a gente ir lá no Jardim Goiás, mostrar tudo pra vocês. Então, Delicata em primeiro lugar, café da manhã, lanche, você pode adquirir pra sua família. Maravilhoso, Delicata, agora no Jardim Goiás também, hein, Manuela? Não se esqueça. Beijo, meu amor, muito obrigada. Obrigada em conhecer todos vocês. Obrigada, é um prazer estar aqui. Beijo, bom fim de semana pra vocês, dá um beijo neles aí por mim, por favor. A gente já aprendeu muita coisa, tá vendo? A Jaque é pro café da manhã, ela come, né, passa vontade na gente, mas a gente aprende um pouquinho sobre colágeno. Como é que é o nome do negócio disso que ela é? Esqueci também. A Jaque perguntou, naturopato, eu já ia falar natureba. É quase legal coisa, né, minha gente? Tá tudo certo, tá tudo ali no natural. Ó, muito obrigada a vocês pela audiência, obrigada pela companhia, pelo carinho aqui conosco. Um ótimo fim de semana. Lembrando, minha gente, fim de semana vai ter chuva, cuidado com beira de rio, cuidado com beira de córrego, cuidado com lagos, tá? A gente, foram muitos afogamentos já. Tem gente aproveitando ainda as férias escolares. Voltem com cuidado, você que foi pro seu destino de férias, vai pegar a estrada, voltem com cuidado. Se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aqui de volta às seis e meia da manhã. Agora tem Fala Brasil. Saúde, paz, belaça.